Pode com o Superman, filho com prato, golpino e jovão pinto, amigo, lex, fruto e curio, como o laço da Mulher Maravilha. E aí, a ligada de justiça já tá dominada, agora só tem uma manhã, pode, pode Mulher Maravilha, pode com o Superman. 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 E aí, a ligada de justiça já tá dominada, agora só tem uma saída, pode Mulher Maravilha, pode com o Superman. Pode Mulher Maravilha, pode com o Superman.